Cicobi, Sistema de Controle de Produção de Bebidas. Um projeto inédito desenvolvido em 2009 pela CICPA em parceria com a Receita Federal e a Casa da Moeda. O sistema criptografa e aplica na embalagem um código digital único, que contém dados de data, local de produção e tipo de produto. Esse código é impresso na embalagem com o uso de uma tinta de segurança antifraude. Apenas um ano após a implementação do Cicobi, a arrecadação de impostos aumentou em 20%. Hoje, o Cicobi está presente em mais de mil linhas de produção e controla quase 15 mil marcas diferentes. A operação conta com engenheiros brasileiros e suíços, químicos, analistas e mais de 600 técnicos de campo. A monitoração é ininterrupta e integrada ao processo produtivo, com alto índice de desempenho. Apoiado pela indústria, o Cicobi traz vários benefícios aos fabricantes, como a disponibilidade imediata de dados de produção para cumprir obrigações tributárias. Todos os dados são enviados ao sistema para que a Receita Federal possa acompanhar o processo produtivo de cada fábrica brasileira em tempo real. Com o Cicobi, as empresas sérias se protegem da concorrência desleal e o governo preserva a receita de impostos para servir a população. É um sistema brasileiro que se tornou referência mundial no controle produtivo para efeito de conferência fiscal.